Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Pode Integrar, eu sou Ronaldo Trescente e tenho a honra de anunciar que hoje nós vamos estar trazendo aqui a Unicampo, que é uma cooperativa de trabalho dos profissionais de ciências agrárias e nessa oportunidade nós vamos contar aqui com o compartilhamento, a participação do doutor Luciano Ferreira Lopes, que é vice-presidente, colega engenheiro agrônomo e da Renata Vanessa Mantovani Jorge, gerente de gestão, que é psicóloga, então um agrônomo e uma psicóloga, então nós vamos ter tecnologia e vamos ter a parte de cognitivo, elas vão explicar melhor para nós como fazer esse trabalho a campo. Confesso para vocês que fiquei muito surpreso quando através dos amigos da Cocamar e da Sicreddex eu conheci que existia essa cooperativa de trabalho e é uma oportunidade ímpar para profissionais de ciências agrárias que buscam colocação no mercado, então você tem uma cooperativa de trabalho que presta serviços, que traz vantagens para o associado profissional e traz vantagens para quem demanda trabalho, a própria cooperativa, os produtores, empresas, as empresas, eles vão falar melhor para nós. Então, agora eu vou inverter, vou dar prioridade para a nossa dama, a nossa lady, ela que vai cumprimentar o pessoal, então Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ronaldo, também saúdo aí todos os nossos ouvintes, a Unicampo gosta muito de contribuir, esse é o nosso, esse é o nosso DNA, é a cooperação, né, como você disse, eu atuo hoje na área de gestão da cooperativa, principalmente focada no relacionamento com o nosso cooperado, cooperado ele é o ponto alto da cooperativa e tem que estar no topo mesmo das nossas decisões, e falando um pouquinho da psicologia, até você falou do cognitivo, né, nosso objetivo aqui é olhar o ser humano integral, então quando nós estamos trabalhando com o nosso cooperado, a gente está buscando olhar ele na sua integridade, né, o cooperativismo, pela sua definição, tem o pilar social e o pilar econômico e a nossa contribuição com o psicolo, com a psicologia é esse olhar integral. Muito obrigada pelo convite, um prazer conhecê-lo. Igualmente, muito bem. Então, daqui a pouco você vai contar pra nós um pouco mais desse trabalho, né, psicologia é uma área muito importante, inclusive, né, na seleção de competências, né, é muito legal isso, entender, saber comunicar, entender a pessoa como um todo, né, assim como a gente tem que entender a propriedade como um todo, uma visão holística, a gente tem que entender a pessoa, o ser humano, né, a gente é um país que não é só máquinas, a gente tem pessoas atrás dirigindo o trator, manuseando o computador, o drone, né, o pulverizador, etc. Então, agora vamos passar aqui, vamos lembrar dos mineiros, vamos fazer assim, nós vamos passar a peteca agora, né, pro colega Luciano Ferreira Lopes, com você, Luciano. Muito obrigado, obrigado por estar participando desse podcast. Eu sou Luciano Ferreira Lopes, vice-presidente da Unicampo, como foi dito, engenheiro agrônomo, estou com mais de 30 anos de formado e há 21 anos na Unicampo. e gostaria, vou ter o maior prazer aqui de estar conversando um pouco sobre a nossa cooperativa, representando aqui os fundadores, os nossos pioneiros, para demonstrar a nossa história e o que nós estamos fazendo na atualidade. Maravilha. Sejam bem-vindos, muito obrigado, né, por vocês estarem compartilhando aqui e cooperando. Compartilhar é cooperar. Então, o meu trabalho é um trabalho pautado na cooperação, no compartilhamento dos saberes, das competências, e é um trabalho voluntário, né, então isso que me alegra muito. As pessoas que eu estou trazendo são pessoas que querem, que pensam na integridade do ser humano, elas querem o bem-estar das pessoas e por isso compartilham os seus saberes, compartilham de forma gratuita. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Quem é Renata, Vanessa, Montovani e Jorge? Bom, eu falo que dentro dessa visão do ser humano integral, né, além de profissional, sou esposa, sou mãe, né, e a minha preocupação central é, sim, o desenvolvimento do ser humano. Você falou, Ronaldo, sobre a questão das competências, né, de como isso lá na seleção já é tão importante e o meu maior, minha maior alegria, minha maior satisfação é ver o nosso cooperado ingressando na cooperativa, mas ousando voos mais altos. Então, a Renata tem essa missão como pessoa de desenvolver pessoas. Esse é o meu grande objetivo. Estou na Unicampo há 27 anos, ingressei na cooperativa como estagiária, na área de informática, depois eu migrei para psicologia e confesso que sou muito realizada aqui pelo trabalho que eu faço, pela equipe que eu tenho, por atender a diretoria, a governança da cooperativa, então é uma alegria realmente, assim, poder desempenhar um trabalho onde eu me reconheço, né, como pessoa. E é muito, a gente está participando de vários podcasts e isso está ficando cada vez mais evidente, como isso é importante a gente disseminar isso. Maravilha. Assim, logo que vocês abriam a câmera aqui, que vocês conectaram, a gente percebe, né, assim, um sorriso estampado no rosto. E eu aprendi com um amigo aqui, que é da Embrapa, né, e foi a primeira live que eu fiz, chama Dr. Abílio Pacheco. Ele é um difusor e um multiplicador da integração lavoura-pecuária-floresta, a fazenda dele ele faz. Ele já recebeu um prêmio internacional de sustentabilidade, por isso o prêmio Globo Rural também. Ele diz o seguinte, eu gosto de trabalhar com pessoas felizes, elas rendem mais. Eu estou aprendendo isso com ele, né, então é bom receber vocês que são pessoas felizes, nosso trabalho vai render hoje aqui. Quem é Luciano Ferreira Lopes? Eu sou filho de mineiro, né, na hora que você falou assim, vamos passar a peteca. Meu pai é de Alfinas, ele... E minha mãe de Tuveraba. E eles... Meu pai veio conhecer minha mãe aqui em Maringá, ele esteve aqui em 51, ele é pioneiro dessa cidade, ele foi o primeiro dentista aqui. E... Tá explicado por que você sorriu tanto. E eles já são falecidos, né, mas eles deixaram uma bagagem muito grande para a gente, e eu sempre fui uma pessoa voluntária, sempre fui. E nesse caminho eu acabei entrando na Unicampo, no mesmo momento que eu fazia mestrado na universidade aqui em Maringá. E aqui eu comecei a trilhar o meu caminho, me apaixonar pelo sistema cooperativo, e o sistema cooperativo de trabalho, muito porque a gente trabalha com pessoas, muita gente, eu repito isso sempre, que não é, nós não trabalhamos com a agricultura, nós trabalhamos com as pessoas, e as pessoas que são nossos cooperados, eles sim que trabalham com a agricultura, né. Então, e a gente tem essa finalidade de enxergar neles o potencial e ajudá-los a fazer o melhor trabalho a campo. E essa acaba sendo a nossa missão aqui, nosso propósito dentro da cooperativa. Maravilha, muito bem, então... Que bacana, né, seu... Desculpa, seu pai pioneiro. Então, se eu tivesse um pão de queijo na mesa aqui, você ia ficar mais identificado ainda, né? É, pão de queijo com goiabada, cascão, pena que a gente já não pode abusar muito, né? É verdade, a gente vai com moderação, né? Como tem lá nas coisas assim, beba com moderação, a gente também está nessa fase agora de apreciar, né? Apreciar um café, apreciar um frango com quiabo, nem me fale, senão nós vamos desviar o assunto aqui, né? Mas é isso aí, eu acho que a vida no campo é essa maravilha, e o nosso papel é ajudar o produtor a fazer melhor o que ele faz, a se realizar nessa tarefa maravilhosa de colocar comida à mesa das pessoas. A pandemia mostrou, de forma mais evidente, o quanto é importante o papel do produtor. A gente até vive sem shopping. Claro que é gostoso ir no shopping também, né? A gente gosta. Mas sem alimento de qualidade, com segurança nutricional, não se vive, né? Então, a cidade precisa do campo, o campo precisa da cidade. Muito bem. Bom, agora já que a gente se conhece, então, eu gostaria de perguntar como e por que surgiu a ideia de formar a cooperativa Unicampo, que é uma cooperativa de profissionais. Aí vocês ficam à vontade, um fala um pouco, o outro fala. Nós vamos dar sempre a preferência, você viu, Luciano? Você me desculpe, mas para começar pela nossa Lady, né? Mas tranquilo aqui, tá? Com vocês conduzirem. Mas se ela permitir, eu vou responder essa pergunta. Pode ser? Com certeza. A ideia da Unicampo, ela, da cooperativa Unicampo, depois eu vou explicar melhor, ela não é nossa, ela já existia. Ela, na época, na década de 90, não sei precisar exatamente, a Unicampo se fundou em 92, mas anterior a essa data, havia uma preocupação com o crescente movimento de terceirizações que ocorriam no Brasil. E imaginava-se que essas questões, essas ondas da terceirização, poderia, inclusive, chegar em órgãos públicos, como a Emater, por exemplo, né? e esse assunto foi debatido dentro da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. E essa associação se remeteu a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná, pedindo para que o OCEPAR fizesse um estudo de uma cooperativa para os engenheiros agrônomos, como a Unimed era para os médicos. Por isso que saiu o nome Unicampo. Ela se remete à Unimed, que foi inspiradora. E, na época, o José Roberto Riquem era o engenheiro agrônomo da OCEPAR e teve essa incumbência. E ele datilografou, eu não sei se foi datilografado, né? Mas é o modelo da cooperativa Unicampo. Inclusive, tinha o estatuto e tudo, né? Mais tarde, nós viemos saber disso, sabe? Não foi nesse momento. Então, a ideia da Unicampo em si é isso, né? Mas aí, na hora que eu for falar com você na pergunta seguinte, eu acho, né? Sobre a fundação da Unicampo, eu conto um pouco mais. Tá bem. Renata, você quer complementar alguma coisa? Vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou até passear a bola para o Luciano, Ronaldo, porque ele é um bom contador de história, sabe? Ele fala bem, mas só comentar realmente que isso nos orgulha, porque o Hicken é uma pessoa que, quando ele escreveu, né? Ele até conta isso para nós, talvez ele não tivesse ideia da importância que a cooperativa iria ser, né? Iria vir a ser. Hoje, a Unicampo conta com 8 mil associados, mas isso é pequeno perto do número de profissionais que já passaram pela cooperativa. Então, no momento que nós recordamos essa história da ideia do surgimento, a gente não tem noção, né? Da abrangência que essa ideia se tomou hoje, atualmente, e muitos dos grandes nomes que estão aí nas empresas, liderando equipes, liderando projetos, iniciaram na cooperativa Unicampo. Tiveram ali, né, a primeira oportunidade de trabalho. Então, para nós, é uma história que nos orgulha. Maravilha. Imagina que vocês sejam também uma escola de formação de competências, né? Que vai abordar isso para frente, mas, claro, né, eu acho que a gente tem uma dificuldade quando a gente forma em qualquer profissão, mas talvez a nossa das ciências agrárias seja maior, porque é muito amplo, né? Em agronomia, né, Luciano? Acho que quando a gente forma, eu tive essa sensação, quando eu entrei na escola, falei, não sei nada, vou aprender tudo. Quando eu estava saindo, eu não sei nada. E agora, o que eu faço? Porque é muita coisa, né? agronomia é talvez uma das profissões mais holísticas que a gente tem, como é a medicina, e depois, né, você tem aí as competências, o médico vai se especializando, né? A agronomia hoje também derivou para outras profissões, mas é muito amplo. Você tem semente, você tem solo, né? Você tem proteção de cultivos, armazenamento, processamento, né? Hoje, a parte de clima, mercado, é muito amplo, né, Luciano? É assim, é um leque de oportunidades, o tempo de escola é pouco, tronco, né? Talvez se a gente tivesse mantido a profissão tronco e depois feito, né, como é a medicina, eu sou um médico, né, que cuida do coração, cardiologista, né? Eu sou um médico ortopedista. Talvez a gente pudesse manter, mas não vem ao caso, né? O importante é ter bons profissionais formados e uma coisa, né, que eu enxergo, e vocês vão ajudar a clarear isso, que é uma oportunidade. A terceirização, ela às vezes tira um peso de quem vai contratar o serviço e de quem vai realizar o serviço. Porque às vezes a burocracia e a carga tributária no nosso país é tão grande, né, que é como se fosse aquele cavalo que a gente põe a cangaia nele e põe o peso em cima, ele não dá conta de carregar. Então aí você tem que pegar igual faz no carro de boi. Você faz aquela trela, né, e divide um pouco a carga, porque senão sozinho não fica viável para quem quer prestar o serviço, nem fica viável para quem quer realizar o serviço. Vocês vão falar melhor disso, tá? Mas muito bem. Fale um pouquinho da constituição da Unicampo. Agora é a continuidade. Isso. Naquele estudo original, havia a previsão de cinco Unicampos no estado do Paraná. Unicampo noroeste, que era a nossa, Unicampo sul, sudeste, centro. Mas é só para ilustrar um pouco. Mas nessa década de 90, as cooperativas estavam passando por uma dificuldade muito grande. Muito grande. Era o caso da Cocamar. E algum tempo antes de 92, os dirigentes da Cocamar reuniram o departamento técnico da cooperativa e disseram para todos eles que eles iriam ser descontinuidados, e eles seriam todos demitidos, e que haveria a intenção de contratar os serviços agronômicos. Na época, os engenheiros agrônomos, os técnicos, não deram muita importância, porque eles não acreditavam que seria possível demitir o departamento técnico, porque o departamento técnico, dentro de uma cooperativa agro, é o coração. Não é? Concordo. E eles meio que não observaram a seriedade que era o assunto. E quando chegou na metade do ano de 92, junho ou julho, eu não sei precisar a data, todos eles foram chamados do departamento pessoal e foram demitidos. E as pessoas, nesse momento, eles perceberam, falaram assim, poxa, eles estavam falando sério, e agora, como vai ser? Ninguém tinha um modelo na mão de como daria essa prestação de serviço. E eles constituíram uma comissão de cinco pessoas para estudar o modelo, se ia ser escritórios de planejamentos agropecuários, seria ser um escritório único, se seria cada um individualmente fazia a sua pessoa jurídica. e nesse momento, um desses engenheiros agrônomos mais ligados à associação dos engenheiros agrônomos, trouxe esse estudo que a OCEPAR tinha realizado, o estatuto, e chegou e apresentou para essa comissão, olha, eu descobri que tem um modelo de uma cooperativa para os engenheiros agrônomos, como a Unimédia é para o médico. E eles olharam aquele modelo, perceberam, falaram, poxa, esse modelo serve para nós. E em 16 de novembro do mesmo ano, 92, a Unicampo foi constituída, foi fundada, e nós temos na fundação 22 pessoas assinaram a ata de constituição e posteriormente esse número foi para 50, foi para 80, e foi subindo e nós inicialmente prestávamos serviço exclusivamente para Cocamar, depois nós prestamos alguns serviços para Cellcop e em final de 94, início de 95, nós iniciamos a prestação de serviço a outras empresas e que impulsionou a Unicampo até o dia de hoje, sendo uma grande cooperativa que presta serviços agronômicos a, não mais só a Cocamar, mas assim a diversas empresas e profissionais e produtores rurais do agronegócio brasileiro. Maravilha, Renata, você quer complementar alguma coisa? Nesse momento não, a história é bem essa, é bastante repetida aqui, viu, Ronaldo? É uma história que a gente conta bastante. Maravilha, eu aprendi uma coisa, a gente aprende as coisas quando a gente ouve pela terceira vez, então é muito importante repetir as coisas. Vamos lá, agora essa não tem nem jeito, viu, Renata? Essa vai para ele, eu não sei se ele está com um espelho aí agora, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da missão, da visão e dos valores da Unicampo. Não, essa pergunta eu deixo com a Renata, está aqui atrás, está vendo no meu fundo? A visão, valores, está atrás. Já vi que você não está com um espelho aí, mas eu sei que você tem na ponta da língua, mas passa a bola para ela, legal. É isso, legal, deu certo que o Luciano está com, bem na parede aqui, que onde está, mas a missão não tem que estar na parede, não, a missão tem que estar no nosso dia a dia e nas nossas decisões. Então, a Unicampo, como sua missão, é proporcionar a condição de trabalho para o nosso profissional, isso é a razão de existir da cooperativa, é melhorar a oportunidade de trabalho que esse profissional das ciências agrárias, ele tem, Ronaldo, isso é nosso intuito no dia a dia, a gente tem que trabalhar isso com as nossas equipes no dia a dia, cada equipe fazendo bem o seu papel. e nós temos vários dilemas em relação a isso, porque o nosso profissional das ciências agrárias, você disse, ele atua numa abrangência grande de segmentos, de conhecimentos, requer habilidades, mas a gente precisa proporcionar na nossa missão as melhores condições, então nós estamos falando aí da segurança que ele precisa ter, que daí já entra um dos nossos valores primordiais, que é o nosso compromisso com a pessoa mesmo, a integridade física, mental do nosso cooperado, então desde escolher o veículo adequado, o veículo em boas condições de total segurança para ele, até zelar pela saúde dessa pessoa, porque ele não está aqui no nosso campo de visão, nós estamos em Maringá e nós temos duas mil pessoas hoje trabalhando no Brasil todo, então como que nós cuidamos dessas pessoas, né, então ele precisa passar aí toda uma estrutura de ter uma condição médica, um plano de saúde, o Luciano depois também vai detalhar um pouquinho sobre isso, ele precisa de uma boa remuneração, porque é uma pessoa também que não tem uma boa remuneração, o trabalho que ele vai entregar é um trabalho desmotivado, é uma pessoa que não vai estar produzindo tudo que ele pode produzir, então a Unicampo trabalha sim com o piso da categoria profissional, né, para aqueles profissionais que já estão ali formados, a gente tem essa também essa visão de estarmos trabalhando com profissionais especialistas, especializados, a nossa cooperativa é de profissionais especializados, então a nossa missão é proporcionar todo esse conjunto de recursos que ele precisa, facilitando, né, o dia a dia do profissional, porque imagina duas mil pessoas indo separadamente, individualmente, contratar veículo, contratar plano de saúde, negociar com seus tomadores, então a função da cooperativa, a razão de ser da cooperativa é fazer, facilitar o ingresso, facilitar a prestação de serviço para o nosso cooperado, e que esse cooperado, sim, se comprometa com a excelência, a cooperativa Unicampo, ela quer ser a maior e melhor, e para ela ser a melhor, ela precisa da ponta, do cooperado prestando o melhor trabalho, tá, como a nossa visão é o desenvolvimento, por que o desenvolvimento? Porque o mundo está requerendo, né, numa velocidade bastante alta, ela requer, ela tem problemas complexos para ser resolvidas, a sociedade, nós vivemos numa sociedade onde novos conhecimentos, a evolução da informação é rápida, então nós precisamos trabalhar no desenvolvimento das pessoas, dos nossos cooperados, para que tudo isso, né, para que ele, realmente, ele esteja preparado para essas demandas, então, o nosso cuidado, então, é com, não só a escolha, você falou, né, da importância do recrutamento, nós atuarmos ali dentro de competências técnicas, competências comportamentais, mas prepará-los, então, a Unicampo, hoje, ela já tem um próprio, um próprio ambiente de desenvolvimento, tem um, né, são recursos, palestras, onde o nosso cooperado vai estar também recebendo isso, mas, na minha visão, até como gestora, né, dessa área dentro da cooperativa, o conhecimento se dá no dia a dia, isso que nós três estamos passando hoje aqui, está ampliando a nossa visão de mundo, né, então, nós precisamos fazer com que os nossos profissionais, eles aprendam no dia a dia, a cada momento, conectando as coisas que estão acontecendo ao redor, então, o compromisso da Unicampo com a sua missão, é ofertar o recurso e com a sua visão, é desenvolver o cooperado, e com os nossos valores, eu acrescentaria ali, já falei da segurança, eu acrescento a transparência e a ética, que, né, traz para nós uma visão também da integridade, da cooperativa, nós estamos trabalhando num mundo que requer, né, relações, relações éticas, então, nós aqui dentro já temos instituído o nosso programa de compliance, estamos a caminho do ESG, talvez a gente fale um pouquinho dele mais para o final da entrevista, trabalhamos também com o valor do conhecimento, que é esse aprendizado contínuo, não dá para a gente entender que já somos prontos, estamos em construção contínua, trabalhamos o valor da cooperação, que traz o próprio DNA da cooperativa, a cooperação é fazer juntos, é fazer por todos, é o que garante que a gente não vai perder a nossa essência do cooperativismo, né, e o compromisso com o resultado, que daí sim, a gente está falando de eficiência, nós estamos falando de foco em entrega, de valor, então, esse conjunto, embora pequeno, mas, né, de cinco valores, ele amplia para uma ação bastante completa, que a gente entende que tem que ser dessa forma, simples, mas completo. Maravilhoso, antes de passar para o Luciano complementar, se ele quiser, eu enxergo assim, vocês recrutam um futuro mecânico, treinam ele, dão uma caixa de ferramenta, né, e ele sai com essa caixa de ferramenta para usar, bem usar as ferramentas no dia a dia do trabalho, né, com segurança, cuidado com EPI, etc, etc. Que legal, que legal que você compilou essa ideia da caixa de ferramenta, é exatamente isso, a Unicam precisa preparar essa caixa de ferramenta, muitas vezes o engenheiro que está começando, porque a grande parte do nosso cooperado, ele é a primeira oportunidade, tá, de trabalho, então ele precisa, assim, de uma boa caixa de ferramenta e saber usar as ferramentas, então que legal que você tenha feito essa analogia. Muito bem, Luciano, então... Não, é só para dizer que no caso da Unicampo, nós contratamos o profissional ele já qualificado, acho que nós vamos falar, abordar um pouco para isso, ele já formado, é, para, vai ter um momento que nós vamos falar sobre o que, como se filiar no Ecampo, né? Exato. É. Vai ser daqui a pouquinho, pode complementar, mas daqui a pouco a pausa para o pão de queijo e o cafezinho, né? É só para dizer que nós já contratamos o agrônomo, no caso, não é um futuro mecânico, é um mecânico mesmo, entendeu? Perfeito. você vai aperfeiçoá-lo. Isso, para aperfeiçoá-lo. Maravilha. Muito bem, olha, então, né, eu digo para vocês agora que a gente vai dar uma paradinha para tomar um café, comer um pão de queijo, e esse trabalho que eu realizo aqui, ele conta com o apoio da G. Foscal, que é um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes. É uma visão de nutrir o solo para nutrir as plantas, para nutrir as pessoas. A gente volta em seguida aqui. Até já, pessoal. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência, e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto. O fertilizante G. Foscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha G. Foscal e impulsione suas colheitas. Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo gostoso aqui com os representantes da Unicampo, que é uma cooperativa de profissionais que surgiu no Paraná e agora está já no Brasil todo. Que legal. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dos desafios enfrentados para a consolidação da Unicampo e depois o Luciano também e vocês falarem como que é para participar, quais são os requisitos. como que foi consolidar a Unicampo, o Luciano, o Renata? Porque a gente sabe, é um desafio, uma cooperativa surge em função de uma necessidade, mas você tem que espremer o limão e fazer uma limonada. Quando eu cheguei na Unicampo, foi em 2003, a Unicampo já tinha passado por esse processo de consolidação, no entanto, poucos anos depois, nós começamos a escrever o livro da Unicampo 25 anos e foi quando eu comecei a ter mais informação da questão da fundação da Unicampo e das dificuldades que tiveram de levar a Unicampo até o ano do meu ingresso, porque as dificuldades foram muitas, lembrando que o departamento Tegno-Cocamar foi fechado e aquelas pessoas se reuniram e falavam e agora, nós vamos constituir uma Unicampo, uma cooperativa que vai chamar Unicampo e onde que vai ser nossa sede e daí nós as pessoas precisaram começar a negociar essas situações e a nossa primeira sede foi dentro da própria Cocamar, que ela cedeu um espaço e nós começamos a funcionar a cooperativa dentro da própria Cocamar, numa sede emprestada. a Unicampo ela foi crescendo e em poucos anos depois nós já adquirimos uma sala comercial no edifício ao lado aqui onde nós estamos atualmente e uma sala já própria onde nós onde foi estabelecida a sede da cooperativa e depois nós já mudamos para a nossa sede no edifício Transamérica o edifício que a gente está hoje no quando nós mudamos nós não ocupávamos quatro salas aqui nesse edifício e hoje nós estamos com 13 salas no mesmo edifício bacana você ocupou o edifício todo não eu gostaria na verdade nós estamos na iminência eu gostaria até de estender o convite para você que nós vamos já mudar de sede em 60 dias nós estaremos indo para a nossa sede nova com mais conforto daí nós não vamos mais estar divididos em salas vamos estar dentro da nossa sede planejada e construída para que a gente atenda os nossos colaboradores e nossos cooperados com muito mais conforto qualidade e segurança tudo então nós estamos na iminência sim de mudar a nova sede inclusive a imagem do fundo da tela da Renata é a imagem 3D da nova sede que está sendo configurada que legal parabéns eu estou tratando a sua pergunta se paralelo aqui com a nossa sede lógico que a constituição a consolidação se deu mesmo pelo trabalho nosso cooperado trabalho pela confiança que eles colocaram isso a campo e que fez com tudo isso que eu lhe dissesse aqui tornasse mais fácil para nós aqui que estamos na administração da cooperativa maravilha Renata você quer falar alguma coisa principalmente dos requisitos para participar Sim, sim só também antes o Luciano falou que ele não viveu eu peguei um pouco mais dessa história a cooperativa quando eu entrei ela estava no quarto ano mas o desafio que a gente vê Ronaldo de constituir uma nova cooperativa até porque aqui em Maringá a gente procura contribuir com novas cooperativas que estão querendo ali ser constituídas são dois na minha visão é a questão financeira é muito complexa porque exige aporte de capital ingresso de recursos e a questão da cooperativa as pessoas serem resilientes porque os desafios iniciais eles são muito grandes de acreditar nessa ideia de você não trabalhar em prol de não é um grupo de acionistas você trabalha para um grupo de cooperados onde todos têm os mesmos direitos e deveres então isso impacta muito nesse início da cooperativa a gente chegar numa cooperativa constituída com grandes nomes que a gente tem hoje talvez a gente perde um pouco dessa noção de como foi difícil o início como é difícil o início e para fazer parte da cooperativa para se ingressar na cooperativa o profissional hoje nós atuamos nas ciências agrárias então o profissional que tem a formação dentro das ciências agrárias ele vai ter que nos apresentar o requisito da comprovação do seu registro de classe até porque a gente fala que a nossa cooperativa ela é assim especializada no ramo das ciências agrárias a gente não tem uma visão de atender um grupo além das ciências agrárias além do agronegócio até porque o nosso expertise é esse nós queremos ser bom naquilo que fazemos e para isso a gente precisa ter um nicho bem delimitado então o profissional que atende os requisitos de formação a gente vai ele vai fazer um cadastro no site da cooperativa www.unicampo.coop.br através desse cadastro ele vai já nas redes sociais acompanhar as oportunidades de trabalho as oportunidades de trabalho elas são abertas para a sociedade o profissional não precisa ainda estar afiliado ele pode concorrer às oportunidades mas depois de realmente de ter para ele executar o trabalho ele tem que se filiar mas fazendo o cadastro e identificando ali uma oportunidade que ele queira participar ele vai acessar um outro um lugar um ambiente onde ele efetivamente vai já informar quais são os requisitos que ele atende então a primeira a primeira parte é uma auto informação que ele mesmo dá a nós através dessa auto informação daí sim chega para a nossa equipe a nossa equipe faz uma pré-seleção e parte-se para os processos daí de seleção que daí pode ser presenciais ou pode ser online através de entrevistas testes daí cada vaga requer sim um tipo ali de avaliação mas às vezes mais técnica às vezes mais comportamental então depois disso ele vai participar depois de escolhido ele participa de um processo de integração e filiação onde ele vai conhecer a cooperativa vai receber todas as informações da cooperativa e depois ainda ingressa numa jornada porque ele precisa estar a entender o ambiente onde ele vai trabalhar e saber que a Unicampo vai fazer essa jornada junto com ele então para quem quer se filiar o importante é entender que ele tem que estar formado tem que ter o seu registro de classe já e precisa procurar a cooperativa para se inscrever na cooperativa e começar a concorrer às oportunidades eu tenho uma pergunta para você antes até de perguntar se o Luciano quer complementar mas 90% das contratações são pela competência técnica 80% das demissões são por problemas comportamentais você pode eu queria entender melhor isso você pode ajudar? posso posso sim isso esse fato embora técnico né que se a gente digitar isso na internet vai muitas reportagens virão muitos dados pesquisas virão e dentro da cooperativa nós cuidamos também desse indicador e esse indicador aqui acontece no nosso caso 90% se dá por a gente fala que é performance comportamental sim por quê? porque a questão técnica que a Ronaldo ela é desenvolvida ela é treinada né então você falou ah num determinado momento você falou eu tive a impressão que quando eu fui sair da do meu curso de graduação eu não tinha noção do que era o mercado de trabalho e isso ainda continua sendo assim né por quê? porque a gente forma pessoas na base técnica só que as exigências maiores de desafios né de saber lidar com pressão saber se comunicar saber fazer um bom planejamento saber liderar porque liderança não é somente liderar os subordinados é liderar par é convencer produtor é influenciar um canal de distribuição tudo isso são desafios que muitas vezes não são treinadas e aprendidas na faculdade não se linka né isso é um problema não se linka aquele problema que eu estou resolvendo a uma competência então o profissional ele chega nesse sentido despreparado e isso afeta sim o resultado então faltou um planejamento ele não consegue entregar resultado ele pode ser um excelente técnico mas se ele não tem um bom planejamento ele vai se perder nas demandas ele pode saber montar um excelente campo demonstrativo mas se ele não consegue apresentar esse campo ele também falhou né então é sim é uma realidade é um desafio essa formação comportamental tá mas eu diria o que eu penso muito nessa na conscientização que nós temos que fazer de que esses problemas e as soluções elas estão disponíveis no nosso dia a dia a gente tem que saber conectar esses dois pontos maravilha obrigado Luciano você quer botar um temperinho uma pimentinha mineira aí não é só só informar que os nossos cooperados nosso quadro associativo eles são de pessoas muito jovens o engenheiro agrônomo na hora que ele se forma na universidade ele tem encontrado na Unicampo muitas vezes a sua a primeira oportunidade de demonstrar o seu trabalho sabe então nosso nosso público a maior parte do nosso público está abaixo de seus 28 anos então nós somos um público muito jovem que ajuda até talvez em interpretar esses dados que a Renata nos trouxe sabe maravilha e vocês aceitam jovem há mais tempo lógico todo engenheiro agrônomo todo engenheiro agrônomo livre seus direitos está lá escrito no estatuto social nós concordando com o estatuto social nós não podemos negar é livre admissão nós precisamos de conhecimento então sejam bem-vindos maravilha então vamos lá prepara aí porque logo logo chega um currículo meu aí estou brincando né gente não mas se precisar seja bem-vindo vai só fortalecer o nosso quadro associativo muito bem também vai uma pergunta para vocês quais foram os maiores desafios enfrentados na expansão eu não tinha ideia que você estava atuando no Brasil todo com esse número expressivo de profissionais fiquei muito feliz gostaria que vocês falassem um pouquinho a gente diz assim na roça quando está no seu terreiro você está vendo ali as galinhas no terreiro você está vendo agora quando sai do seu terreiro vocês expandiram estão no Brasil todo estão aqui na região nossa aqui do Mato Piba então fala um pouquinho para nós como é que foi isso como é que se deu como é que está se dando porque aqui nós continuamos em expansão nós estamos ainda fazendo o Mato Piba já tem o Cealba a expansão da Unicampo teve diversos desafios que nós podemos ter encontrado inicialmente como já mencionei nós iniciamos prestando serviço exclusivamente para Cocamar depois a Cealcop e a partir de final de 94 95 nós entramos a prestar serviço com grandes empresas agroquímicas no mercado e era uma novidade na época as pessoas não conheciam o modelo de trabalho cooperativado e nós tínhamos que convencê-los dizendo que era uma boa alternativa para prestar serviço e assim foi trabalhando com o trabalho assim meio que individual pessoa a pessoa convencendo as pessoas iam nos consultando e conversando com elas e assim a Unicampo foi se expandindo até os dias de hoje que nós temos aí um grande grande atuação no mercado nacional com muitos cooperados para falar foi uma foi um trabalho assim de formiguinha pouco a pouco até ser consolidado no tamanho que nós somos e a importância que nós temos no dia de hoje e a expansão Ronaldo ele também tem muita da contribuição do nosso tomador de serviço o nosso cooperado o nosso engenheiro agrônomo os nossos profissionais das ciências agrárias eles estão distribuídos em praticamente todo o território nacional e nós não estamos fisicamente presentes perto dessas pessoas a Unicampo está sediada em Maringá então o desafio da expansão passa muito pela presença de uma pessoa que representa até o tomador de serviço e do nosso cooperado que nos representa também nessas diversas regiões do Brasil onde eles se encontram então a cooperativa a Unicampo ela depende muito do seu cooperado e do seu tomador de serviço para a sua própria expansão e também outros aspectos como a profissionalização o desenvolvimento desses cooperados nós tivemos aí toda uma questão com a pandemia da digitalização dos processos porque antes nós íamos presencialmente fazíamos viagens longas para encontrar os cooperados hoje com toda essa tecnologia a gente consegue ter uma participação muito maior do cooperado mas tudo virtualmente até fazendo com que ele tenha mais segurança porque ele está na casa dele não precisa se deslocar para uma reunião então esses fatores de mercado nos auxiliaram também para a expansão da cooperativa quer dizer que a pandemia teve todo o aspecto negativo mas o positivo de transformar em online e da agilidade para os processos precisamos precisamos tirar coisas positivas mesmo da pandemia antes da pandemia a gente vivia dentro de um avião um hotel viajando fazendo conversas com nossos cooperados colocando eles nas vagas fazendo processos era uma uma loucura agora nós estamos numa vida um pouco mais digital né e bem melhor do que era antes e eu gostaria de saber hoje quantos cooperados vocês têm e aonde vocês estão atuando no Brasil então nós temos dentro do nosso quadro associativo em torno de 8 mil cooperados um pouco menos de 8 mil associados dentro do nosso quadro associativo desses 8 mil nós tivemos em torno de 3.600 cooperados que que se elegeram a receber sobras estão recebendo agora exatamente nesse momento as sobras isso significa que essas pessoas 3.600 quase 3.600 atuaram no ano anterior no ano anterior eles tiveram alguma atuação dentro da cooperativa e esses nós tratamos como cooperados ativos e a diferença desses 3.600 para os 8 mil nós falamos que são os cooperados inativos e o interessante é que a Unicampo vai fazer 32 anos e diversas outras pessoas já passaram pela cooperativa já se filiaram prestaram serviço e se desligaram da cooperativa e outro dia eu pedi para fazer esse levantamento e nós temos em torno de mais de 10 mil ex-associados que são e isso facilita muito o nosso trabalho porque a gente se tornou uma cooperativa conhecida por causa dos nossos cooperados é eles que levam o nosso nome para os nossos tomadores de serviço e que nos procuram muitos deles acabam nos procurando e relacionando com a cooperativa depois de tanto tempo muito bem mesmo com toda a mídia digital boca a boca ainda funciona bem é com certeza nosso ramo muito bem eu queria saber também quais são os benefícios para os associados os nossos associados todos eles eles ao iniciar o nosso trabalho eles são inscritos né num plano de saúde plano de vida né quer dizer um seguro de vida vamos começar pelo seguro de vida e um seguro de diária de incapacidade temporária em caso de um acidente ele recebe um valor diário até por 180 dias para se recuperar do seu para poder voltar a precisar de serviço além disso nosso cooperado tem são ingressados a um plano de saúde de abrangência nacional de uma de uma intercooperação que nós temos com a Unimed Maringá todos os nossos cooperados eles têm esse seguro como sua um benefício porque eles trabalham longe e precisa de um bom plano de saúde para para em caso de necessidade para atendimentos né há mais que isso são o INSE são que todos recolhem e nós como nós trabalhamos com piso profissional os nossos cooperados acabam recolhendo pelo máximo né e que acaba sendo um benefício adicional né que a todos nossos cooperados tem uma que conta para sua aposentadoria conta para as mulheres uma licença maternidade existe uma série de benefícios que estão colocados junto ao INSS que também é bastante importante é eu queria assim complementar porque eu acho que o grande benefício da cooperativa é a coletividade né imagina tudo isso que o Luciano falou se cada um dos nossos associados fosse contratar e fazer o seu próprio seguro o seu próprio plano de saúde o seu próprio seguro dita né individualmente então assim aqui nós temos um grupo nós negociamos como grupo então a gente nós nos fortalecemos na negociação então esses são os benefícios tangíveis né aquilo que a gente percebe que assim é igualitário para todos a Unicampo tem sempre essa visão de que o que você dá para um você dá para outro então esses são os quantitativos mas tem benefícios qualitativos também né que estão ligados aí ao próprio aprendizado então a pessoa quando entra na cooperativa ele vai ser inserido numa cultura já mesmo recém-formado né e principalmente recém-formado ele entra numa cultura ele entra num processo de aprendizado ele vai ter todo um rol ali de novos conhecimentos da possibilidade de aprendizado e além disso todo um esforço da cooperativa né para que ele possa desenvolver bem o seu trabalho então esses são os benefícios ele está numa vitrine profissional ele está aprendendo então além dos benefícios quantificáveis que o Luciano falou que todos eles terão até por uma questão de resguardar a vida deles né um seguro de vida o plano de saúde um seguro DIT nós também temos o outro lado dos benefícios dos benefícios que são qualificáveis que qualifica ele para uma né para um melhor desempenho no trabalho maravilha muito bom e quais os benefícios para os tomadores de serviço né os produtores empresas clientes tá eu diria que o maior benefício é a nossa agilidade e a nossa capacidade né de assim executar ali colocar o profissional rapidamente para prestar o serviço o nosso grande expertise é escolher pessoas nós temos um banco muito grande de profissionais então rapidamente quando um projeto vem a ser né a ser constituído na Unicampo nós rapidamente a gente consegue escolher um bom profissional e o nosso índice de assertividade ele é bastante alto então quando a Unicampo faz a indicação de um profissional a assertividade é muito alta e é rápido e esse tomador de serviço ele sabe que ele vai contar ele vai ter a garantia de contar com uma instituição que vai ter toda a questão legal constituída então esse profissional vai estar resguardado nos benefícios mas ele vai estar resguardado na questão do INSS ele vai ter um gestor que vai acompanhar o trabalho a prestação de serviço que vai dar ali também todo o suporte para o profissional ele vai ter todo um trabalho que é feito por várias áreas tanto assim área administrativa que a gente chama de área de relacionamento com cliente uma gestão de frota que vai estar dando todo o suporte para o cooperado ou seja a função da cooperativa é tanto na sua missão né fazer o suporte dar todos os recursos para o cooperado mas também para o nosso tomador e além disso o tomador ele ganha por quê? porque com toda essa estrutura o nosso cooperado ele tem que se preocupar quase que exclusivamente com a prestação de serviço ele tem que ir executar o papel dele porque a Unicampo vai dar todo esse apoio para ele quando ele tem essa toda essa tranquilidade né e essa segurança e toda essa rede de apoio a gente entende que ele vai ser um profissional que vai executar com mais qualidade com excelência né que é isso que a gente busca também tem alguma coisa bastante interessante em nosso modelo de trabalho aqui na Unicampo que são os gestores de projetos nós temos alguns profissionais experientes que se colocam entre o tomador de serviço e o nosso cooperado auxiliando tanto o tomador de serviço receber os os seus objetivos né quanto os nossos cooperados na execução desses objetivos quando um cooperado por exemplo tem alguma situação de campo que ele não sabe como resolver ele recebe o suporte e o apoio desse gestor de projetos e que vai buscar dentro do seu conhecimento ou de conhecimento de algum outro cooperado talvez né a resposta para aquela demanda para aquela pergunta e da mesma forma ele atende o nosso tomador de serviço quando tem alguma necessidade que não está sendo alcançada e que precisa de uma interseção junto ao nosso cooperado de campo para que aquela tarefa seja executada e ele fica se coloca nesse meio e nós temos atualmente sete gestores de projetos cuidando de nossos cooperados maravilha muito legal gostei muito disso eu particularmente acredito muito em anjos da guarda muito bem a gente vai dar uma paradinha agora para tomar uma água tomar um café e lembrando que esse trabalho nosso conta com apoio da G Foscal que é uma empresa de um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes como dizia o professor Chico Anís é VaptVupt você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira estamos aqui para apoiar você produtor com um projeto de expansão contínua realizamos mais que um salto em números um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional e é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto o fertilizante G Foscal eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade escolha G Foscal e impulsione suas colheitas muito bem dando sequência ao nosso bate-papo aqui com a Unicampo que é uma cooperativa de profissionais de ciências agrárias falando aqui com a Renata e com o Luciano essa dupla dinâmica eu gostaria de saber de vocês como a Unicampo tem atuado com as linhas de crédito do programa ABC+, que incentiva a adoção de boas práticas como plantio direto integração lavoura pecuária fixação biológica de nitrogênio etc. Claro esse programa Ronaldo eu não me lembro mas ele já mudou de nome ele não chama mais ABC+, ele tem uma nova denominação mas é bastante interessante porque esse programa consiste num planejamento de toda a propriedade rural então você o produtor e sua assistência técnica olha pra dentro da propriedade e percebe onde pode-se melhorar onde é que pode-se ter uma agricultura mais eficiente do que está tendo no momento né é muito aplicável aqui na nossa região no no Arenito no Arenito Caioá onde você encontra uma grande quantidade de pastagem degradadas e que precisa melhorar a agricultura ali e na própria sobrevida do nosso produtor rural porque a gente percebe os gatos magros pasto fraco os equipamentos obsoletos e que precisando de uma linha de crédito que cobre tudo isso a linha de crédito mais recomendada é esse ABC mais que agora em Novagro não isso eu acho eu não tenho certeza não tem problema me perdoe tá por tu colocar isso mas é que eu tive a correção esses dias e acabei não observando né mas ela mudou de nome mas é coisa recente todo mundo ainda trata isso como ABC mais bom importante Luciano é ter dinheiro pro produtor pegar emprestado né tem isso com certeza se o nome é ABC ou Inovagro ou seja qualquer outro né nós precisamos financiar o produtor pra fazer essa recuperação essa acessar essas inovações tecnológicas é e ela contempla tudo ela contempla infraestrutura da propriedade você vai reformar suas cercas você vai mudar vai fazer talhões pequenos a compra e aquisição de gados ela tem uma uma abrangência um bom um bom prazo longos pra ser pagos né elas são são linhas de prazo longos é muito bom eu aconselho mesmo o produtor rural junto a sustentência técnica buscar essa linha e fazer um excelente planejamento de sua propriedade rural sabe muito bem eu lembro Luciano de um depoimento que o doutor Luiz Lourenço da Cocamar me concedeu onde ele me marcou muito sabe ele falou assim com a integração lavoura-pecuária eu ganhei uma nova Cocamar sem ter que me deslocar toda essa área do bolsão do arenito caiuá eu estou conseguindo incorporar a área produtiva antes uma terra que não valia nada só tinha erosão e como você falou passo degradado boi magro com a integração essas áreas estão sendo possibilitadas a ser incorporadas no sistema produtivo eu tenho uma outra pergunta como a Unicampo tem atuado na promoção de fusão dessas tecnologias de mitigação adaptação às mudanças climáticas que é uma coisa que está tirando o nosso sossego esse ano foi um ano bastante complicado para o nosso agro com um el ninho bastante forte distribuição de chuva irregular picos de temperatura elevadas enfim tudo isso está afetando o nosso dia a dia do produtor como que vocês estão trabalhando isso para os colegas de campo levar essas inovações frente a essas mudanças adoção de tecnologia de mitigação e adaptação às mudanças climáticas isso é uma excelente pergunta porque nós somos muito reativos na hora que você viu as temperaturas que nós tivemos em dezembro houve aqui na nossa região quebra de produção aliada aos preços baixos e daí começa a vir algo em cascata em cadeia para todos nós a Unicampo nossos cooperados trabalham com os produtores rurais estão lá na ponta e nós aqui trabalhamos com os nossos cooperados e o que nós fazemos é atualizá-los atualizá-los a respeito desse assunto com palestras com cursos por exemplo um curso recente que nós estamos fazendo a respeito do mercado de carbono e tudo isso está à disposição dos nossos cooperados mas ele tem que querer e ele tem que se dedicar e estudar nesse assunto porque vai muito da individualidade de cada um de querer se atualizar para levar isso ao seu produtor rural e isso a gente da gama do nosso cooperado nós temos algumas pessoas bastante interessadas e outras nem tantos nessa atualização mas a informação está aí e é nosso dever de estar levando e difundindo isso aos nossos cooperados é assim que nós estamos trabalhando muito bem eu estou sentindo que a Renata quer complementar porque certamente vocês devem ter um programa de incentivo de estímulo para o associado está sempre se atualizando uma necessidade de estar acompanhando essa evolução você mesmo citou mercado de carbono pagamento para os serviços ambientais todas essas inovações são oportunidades mas também são desafios e às vezes são temas muito novos que estão surgindo e assim até esse compromisso pelo desenvolvimento técnico vamos assim dizer do nosso profissional fica muito por conta do tomador de serviço viu Ronaldo porque ele tem muitas vezes a tecnologia que vai ajudar o produtor numa identificação de uma necessidade de uma aplicação às vezes assim até por falta de chuva por uma questão ou outra de climática então cada tomador e tem alguns que trabalham muito com tecnologias acabam já fazendo um desenvolvimento mais específico cabe como o Luciano falou o papel da cooperativa é sim informar os nossos cooperados né está muito atento às necessidades que eles trazem para a cooperativa mas quando a gente fala de do nosso papel de desenvolvimento daí o nosso papel de desenvolvimento comportamental deles tá então a gente trabalha sim na parte técnica mas eu diria que muito menos do que o próprio tomador de serviços que às vezes tem a tecnologia tem o produto tem ali toda até o negócio dele é a própria tecnologia né do nosso tomador da empresa que contrata o projeto para ser desenvolvido pelo nosso cooperado cabendo daí a Unicampo um trabalho muito mais de buscar nesse profissional que ele se engaje com o projeto que ele tenha iniciativas comportamentais ali né de fazer o trabalho que ele busque uma postura seja curioso que daí entra muito no nosso papel e daí sim a Unicampo tem todo um sistema hoje uma metodologia nós temos um site onde o cooperado acessa diversos cursos treinamentos para se capacitar porque eu diria assim que um né dos nossos até falei um pouquinho sobre os nossos valores mas o valor do conhecimento é um valor extremamente necessário né a qualquer profissional e hoje muito muito mais nos dias atuais que estamos eu não acredito que a inteligência artificial vá superar ou né mas porém nós temos que fazer nossa parte enquanto atualização profissional então cabe a Unicampo disponibilizar todo um leque ali de oportunidades para ele hoje nós temos um é como se fosse uma universidade aqui é um ambiente onde o cooperado entra e lá ele tem vários tipos de cursos tem alguns técnicos alguns cursos técnicos mas eu diria que 80% deles são comportamentais cabendo ou a preparação técnica ao próprio tomador de serviço que vai ser o dono do projeto bom tem mais uma pergunta para vocês né é o Ministério da Agricultura o ministro lançou um programa de restauração de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas é nos próximos 10 anos óbvio que isso vai demandar muito é assistência técnica para poder orientar o produtor a fazer essa conversão de pastagens degradadas em áreas produtivas como que vocês enxergam essa possibilidade esse desafio eu enxergo é eu enxergo isso como como já acontecendo sabe nós temos aqui o nosso exemplo aqui da coca mar que há muitos anos é vem vem divulgando e desenvolvendo o programa L 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 Ele tem feito isso há muito tempo. E essa iniciativa do Ministério é uma repetição, é algo que já foi observado e é a solução, é o caminho que nós temos que seguir. Nós não precisamos desmatar florestas para abrigar áreas novas, porque nós temos pasto degradado que, melhor conduzido, vai produzir alimento e riqueza para o nosso país. Eu imagino que o governo está no caminho certo nesse incentivo, porque há muita área para a gente ir. Essas áreas são as novas fronteiras agrícolas. Eu trato isso como nova fronteira agrícola. Você não precisa mais buscar novas áreas. Vamos trabalhar nessas áreas que estão degradadas e que muito pode produzir. Há exemplos do que está acontecendo aqui na nossa região com esse programa implantado pela Coca-Mar. Maravilha. Luciano, eu quero fazer aqui uma homenagem a dois Fernandos. Fernando Penteado Cardoso, nosso colega engenheiro agrônomo, que foi o criador da Maná e depois da Fundação AgriSus, nos deixou com quase 107 anos de vida, o agrônomo mais longevo que eu conheço. E o Fernando Cichieri, da Estância Jai, aí na região do Arenito. O Fernando Cichieri, ele propôs um projeto a ser financiado pela Fundação AgriSus e o doutor Fernando Cardoso financiou isso durante 15 anos, testando o plantio direto e a integração lavoura-pecuária na região do Arenito e deram resultados fantásticos, né? Que também estão contribuindo para esse processo de desenvolvimento que você citou aí, que é capitaneado pela Coca-Mar, que a gente homenageia aqui, especialmente o Sr. Luiz Lourenço. Mas toda a equipe, Renato, Emerson e etc. Muito bem, nós estamos nos aproximando de um grande desafio, uma grande oportunidade, que é a COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará no próximo ano. Como é que vocês enxergam essa oportunidade? Como é que vocês enxergam esse desafio? Será que a gente está preparado? Ou será que nós vamos desperdiçar? Nós somos campeão em desperdiçar boas oportunidades. Será que vamos desperdiçar mais uma? Ou a gente vai marcar esse gol aí no Maracanã ambiental do mundo, em Manaus, em Belém, melhor dizendo, na Amazônia, no próximo ano? O que vocês acham? Vou esperar para ver, né? O Brasil tem muitas coisas boas para mostrar para o mundo, sabe? É muito importante ter esse evento aqui no Brasil, na Amazônia, para que a gente possa mostrar tudo o que a gente tem de bom. No entanto, nós também temos muito, uma lição de casa muito grande para ser realizada, né? Então, nós também temos que ter a humildade ali, de reconhecer os nossos erros só para poder evoluir. Mas o que, a única coisa que eu não queria acontecer, que é essa polarização que está existindo no nosso país, no nosso mundo, eu torço para que nesse evento a gente tenha, busque um bom termo nas nossas discussões, né? E que a gente possa sair com o resultado, com esse gol aí de placa que você tanto menciona. Renata, e você? O que você diz aí? As mulheres sempre têm uma percepção, né? Mais aguçada, um sexto sentido. Com a responsabilidade. Tá certo, mas vai muito em linha com o que o Luciano falou, Ronaldo, em razão, né? De que sabemos que é tão importante a questão climática para o nosso futuro, o futuro de todo o nosso ciclo de vida, enfim. Mas que não fique na teoria, que não fique numa pauta, numa pauta que nós não possamos aí entender que seja executável, que ela traga, de fato, realmente uma prática para nós. Acho que o intuito é esse. Muito bem. E caminhando já para os 45 do segundo tempo, vai mais uma pergunta aí que me preocupa bastante. Como que vocês enxergam esses desafios que a gente tem no campo, da inclusão dos pequenos produtores, uma gama de 4,5 milhões de pequenas propriedades, para acessar inovações, acessar agricultura de precisão, big data, inteligência artificial? Como é que a gente vai fazer isso sem conectividade no campo? Boa pergunta. A conectividade é um tema bastante falado aqui das nossas reuniões aqui junto ao CEPAR. E realmente eu não sei qual vai ser a resolução disso, porque o que nós precisamos de sinal nas áreas rurais nós precisamos, mas por onde que nós vamos e qual o custo, e daí na hora que você coloca dentro desse molho os pequenos produtores rurais, que tem recursos mais limitados, também é uma boa pergunta, porque essas tecnologias têm que ser acessíveis a eles, acessíveis a eles, e essa acessibilidade que nós estamos buscando para que a gente possa trazer os pequenos produtores para a mesma página dessa discussão, para que eles sintam a necessidade dessas tecnologias, inteligência artificial, equipamentos mais modernos, para que eles tenham maior produtividade, maior independência, menos êxodo rural. Então, é algo que eu acredito que possa demorar um pouco para que isso aconteça aqui na nossa realidade do Brasil. E a Renata, o que acha disso? É, é um desafio, né, é um desafio educacional também, tá, Ronaldo, porque falta ali até mão de obra para lidar com isso, a gente sabe que, né, pessoas capacitadas para isso, mas eu enxergo o cooperativismo ainda como um grande aliado, tá, o cooperativismo, né, a gente ouve, como o Luciano falou, junto ao OCEPAR, ao OCB, sempre uma preocupação com essa inclusão dos pequenos, uma preocupação na intercooperação, então a gente vê, né, hoje um incentivo grande, a cooperativa de energia, então acredito que pode ser um caminho, tá, a gente precisa realmente se organizar e se unir, com essa união eu acredito que tem possibilidade, e passa pelo processo também educacional, porque não adianta só dar conectividade, as pessoas precisam saber onde que elas usam, o que é que precisa, né, qual é o recurso, qual é o aplicativo, qual é, então não é só um, não é só ofertar, mas é preparar essas pessoas também. Muito bem, vou lembrar aqui duas frases, né, A união faz a força e quem coopera cresce. Ah, é isso. Muito bem, vamos lá, então, isso. Eu também sou um fã do cooperativismo, e aqui faço minha homenagem ao professor Roberto Rodrigues, o nosso grande líder cooperativista, que muito nos orgulha. Bem, a conversa é boa, o tempo passa rápido, e nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, e eu gostaria, então, de, colocando agora para as considerações finais, passar, como dizem Minas, a peteca primeiro para a Renata, viu, Luciano? Para ela fazer as suas considerações finais, que conselho você daria para um profissional de ciências agrárias, né, para participar da Unicampo? Joia! Bom, primeiro, Ronaldo, agradecer a você, a toda, ao contato que você fez com a Unicampo, para nós, é não só bom, né, agradecemos, mas é importante divulgarmos a Unicampo, embora estamos com 32 anos, mas eu acredito que tem tanto ainda a avançar, acredito que temos tanto a contribuir com os profissionais das ciências agrárias, porque esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigada por divulgar o nosso trabalho, a nossa cooperativa, os nossos cooperados. E o recado que eu deixo a eles é um processo, o sucesso, o crescimento, ele não é um ponto final, ele é um processo, né, em constância aí, que a gente tem que ter durante toda a nossa vida. Então, invista numa boa formação técnica, isso ainda conta bastante, né, só que não garante o futuro, a formação técnica não garante o futuro, precisa desenvolver a parte das competências também, a parte comportamental, e hoje, agivindo muito de todas essas questões de boas práticas que a gente vê dentro das organizações, o profissional, ele tem sim que cuidar da sua postura, né, e a gente percebe muito que, às vezes, principalmente os jovens, os recém-formados, eles estão muito mais atentos à questão do próprio crescimento, né, do desafio profissional, e pouco cuidando de si, né, e isso me preocupa bastante. Então, eu fico aqui esse lema sempre do, dele ter lá no plano de ação, o cuidado, o desenvolvimento, sempre uma capacitação, precisa buscar a capacitação constante, e ter paciência, né, porque nem, não vai acontecer da noite para o dia, isso é um processo. Então, e a Unicampo está justamente aqui para auxiliá-los nesse processo. Então, estamos de portas abertas para aqueles que se interessar, que quiserem iniciar uma carreira, no agronegócio, pode chegar que a Unicampo vai atendê-los. Muito obrigada, viu, pelo convite. Maravilha, muito bom. E você, Luciano, o que que diz aí para a moçada que está se formando, que está querendo, chegando o momento aí de enfrentar o mercado de trabalho, dá aquele friozinho na barriga, e agora? Então, esse é o nosso principal público aqui da Unicampo. A maioria dos nossos cooperados, eles são recém-formados, estão no início da carreira. E o que que eu poderia deixar para eles, além do conhecimento técnico que eles já trazem na universidade, que eles estudam, é uma mente aberta, sabe? porque hoje em dia nós temos aqui algumas palavras que nós precisamos ter a mente aberta para isso, que é o ESG, nós temos compliance, temos uma cultura de inovação, são tantas situações que a gente vive no dia a dia, que nós temos que estar aberto a isso, a conhecer, nós temos crédito de carbono, são tantas novidades que estão surgindo, que na nossa época, quando nós, quando eu era recém-formado, eu não tinha tantas coisas. Na época que eu tinha formado, o que tinha de novo era notebook. Hoje, nós estamos com inteligência artificial, tantas coisas, que o mundo está andando tão mais rápido, e que nós precisamos estar bem atentos a essas novidades que estão surgindo, e ser aberto, ser estudiosos a isso, e não rejeitar, pelo contrário, incentivar que isso aconteça, porque é para um país melhor, é para um mundo melhor, para uma relação de trabalho melhor do que havia no passado. Maravilha, muito bem. Eu costumo dizer aqui para os meus alunos duas palavrinhas, aperfeiçoamento contínuo. É isso, muito obrigado a vocês, da Unicampo, Renata, Luciano, foi uma grande honra, estou muito satisfeito em trazê-los aqui, contribuindo para esse trabalho de divulgação e compartilhamento do conhecimento, só assim a gente gera riquezas. Muito obrigado. Abraço, Analdo. Obrigado. Abraço. Até a próxima. Até lá. Tchau. 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 Tchau.